Na verdade, uma manifestação convocando à imprensa o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, após essa declaração do Tarciso de Freitas, governador de São Paulo, falando que uma facção criminosa orientou o voto do candidato do PSOL. Vamos acompanhar, vamos ouvi-lo aqui. Dia de eleição, dia decisivo. Imaginei que, ao menos hoje, fosse ser um dia mais tranquilo em relação às mentiras que os nossos adversários fizeram durante toda a campanha. Mas eu recebi a notícia agora há pouco de algo que é assim, beruína acreditável. O governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio, acabou de divulgar, ao lado do candidato dele, acabou de fazer uma declaração extremamente grave, sem nenhum tipo de prova, dizendo que o PCC teria determinado voto em mim. Gente, olha o nível. Eu acho que as pesquisas que devem estar fazendo, monitorando os colégios eleitorais, demonstrando a onda de mudança, a onda de virada acontecendo na cidade, e partiram para o desespero absoluto. É o laudo falso do segundo turno e no dia da eleição, e usando a máquina na boca do governador do estado. É uma coisa inacreditável o que está acontecendo nesse momento. Para tentar influenciar as eleições, para, mais uma vez, como fizeram a campanha toda, tentar botar medo nas pessoas. Eu estou, agora, acionei minha equipe jurídico, nós vamos entrar com todas as medidas cabíveis contra o governador e quem propagou essa mentira. Ele está dizendo que aconteceu, mostre. Era a mesma coisa do laudo. Eu fiquei o primeiro turno inteiro tendo que responder sobre um ataque absurdo de uso de droga. Há dois dias da eleição, veio um laudo que era falso. Agora, dia da eleição, preocupado com os resultados, o governador do estado faz uma declaração irresponsável, mentirosa, ao lado do seu candidato, que é o meu adversário. Gente, olha a gravidade e o nível que a gente está chegando. Eu estou, agora, nossa equipe acabou de convidar a imprensa para uma coletiva, às duas e meia da tarde, eu estou chegando no Campo Limpo, fui votar com a minha avó, dona Cida, de 100 anos de idade, lá na região da Paulista. Estou voltando para o Campo Limpo e, dentro de uma hora, vou dar essa coletiva, informando para toda a imprensa as medidas que nós vamos tomar imediatamente. Da mesma forma que nós fizemos com o laudo falso no primeiro turno, e fomos rápidos, e isso permitiu que a mentira não prevalecesse, vamos fazer em relação a isso. que nós vamos fazer em relação a isso.